E em Londrina o caos na saúde se repete, faltam médicos e nas filas a população sofre com a espera pelo atendimento. E a situação deve piorar amanhã com a paralisação dos hospitais da Zona Sul e da Zona Norte. Daniel e a mulher esperavam por atendimento há mais de seis horas. Sem previsão para serem chamados, ele e a esposa que estava com dores no corpo e os pés inchados, aguardavam no chão. É humilhante, porque eles deveriam pelo menos passar um remédio para amenizar a dor. Essa espera por atendimento que parece não ter fim, tem sido cada vez mais frequente no hospital da Zona Norte em Londrina. Além de sofrer com a demora, pacientes ainda tem que conviver com a falta de médicos, o que também é quase rotina. O aviso na entrada indica a falta de pediatra. Eduardo conta que precisou de clínico geral e não encontrou. Tento erguer minha filha no colo porque tem essa dor nas costas. Não consigo erguer minha filha e não consigo lavar nenhuma louça que eu mesmo tento ajudar minha esposa. E não é só a população que não aguenta mais a falta de estrutura do hospital. Os próprios funcionários estão insatisfeitos com as condições de trabalho. Tanto que nesta terça-feira, como protesto, o serviço por aqui vai parar. A paralisação vai durar o dia todo em dois hospitais administrados pelo governo do estado. O Zona Norte e o Zona Sul, que também convivem com sérios problemas. Serão mantidos apenas 30% dos funcionários, como manda a lei para serviços de emergência. Entre as reivindicações estão novas contratações. Segundo o sindicato da categoria, a falta de estrutura é tamanha, que em alguns hospitais não tem comida para os pacientes. O atendimento prestado pela prefeitura de Londrina também é alvo frequente de reclamações. Em frente ao pronto atendimento municipal, os pacientes esperam horas por uma consulta e se sentem desrespeitados. Se você não tem recurso para pagar uma consulta particular, você tem que aguentar. Fazer o quê? Só que é humilhação. Eles não estão aqui de graça, você entendeu? Eu acho que é assim. Eles tinham que ter um pouquinho mais de respeito com a população. No pronto atendimento infantil, quem aguarda por atendimento enfrenta mais um problema. Nos banheiros não tem sabonete nem toalha para enxugar as mãos. Nós tentamos contar com o secretário de saúde de Londrina, Francisco Eugênio, mas ele não retornou nossas ligações para responder sobre a falta de estrutura das unidades municipais.